Eu acho que não só na freia dos números, mas também naquilo que a gente viu nos jogos. Ontem o Inter fechou a rodada jogando contra o Olímpia, que havia sido goleado por 6x1 na fase de grupos. Os times voltaram agora a se enfrentar. O placar agregado dos dois jogos entre essas duas equipes na fase anterior era de 7x1 para o Inter. E ontem, o Daniel Goleiro fez importantes defesas, se destacou. Foram 18 finalizações do Olímpia e 11 do Internacional. Aliás, eu fiz esse levantamento, finalizações dos times brasileiros e dos times de outros países nesses confrontos. Só o São Paulo finalizou mais, 11x9 contra o Racing. Mesmo assim, esteve muito perto de tomar o segundo gol. O Mena perdeu um gol debaixo da trave no segundo tempo, quando o jogo estava 1x1. E o Fluminense, que finalizou mais do que o Serro, 15x12, teve uma boa vitória, é verdade. Mas, realmente, o erro de arbitragem prejudicou demais o time paraguaio. Isso não pode ser tirado do contexto. Então, até esses times do Paraguai, que a gente via aí, pelo que não fizeram na fase de grupos como aniversários mais fracos, de certa forma, deram algum trabalho, especialmente o Olímpia. O Serro nem tanto. O Atlético jogou contra um Boca totalmente desfigurado em relação ao que era. E o Boca estava mais próximo da vitória. E teve um gol, na minha opinião, também mal anulado. E Flamengo e Palmeiras foram horrorosos. Horrorosos. Eu acho inadmissível elencos como o Palmeiras e o Flamengo irem enfrentar equipes organizadas e tal, mas muito inferiores, tecnicamente, como são Universidade Católica e Defesa e Justiça, para tomar calor. Outro número que eu coloquei até no meu blog, o Everton e o Diego Alves, eles tiveram, nesses dois jogos, atuações históricas pelos seus clubes. O Everton nunca tinha feito tantas defesas, exceto no jogo famoso do River Plate. Naquela ocasião, ele fez dez defesas. Dez defesas. Os dois a zero do River sobre o Palmeiras. Faltou um gol para o River levar para a disputa de pênaltis. E teve duas intervenções do VAR naquela oportunidade. Ou seja, não fosse o Everton. O Palmeiras não era campeão da Libertadores, o que o River teria eliminado. Um goleiro comum ali, não um goleiro como ele, que é de um alto nível, tomaria mais um ou dois gols, provavelmente. Então, ele, novamente, teve que fazer uma atuação próxima disso. E seis defesas dele e uma do Zé Rafael, que a bola ia entrando e tirou de cabeça. Então, o Palmeiras flertou demais com o perigo. E o Flamengo, muito mais ainda, na minha opinião, porque o Palmeiras joga sempre assim. Ou quase sempre. O Flamengo, não. O Flamengo mudou completamente. E não foi só por conta de desfalques, foi uma opção do técnico. De marcar no próprio campo, recuar o time. Ele tirou o Gabigol do jogo, tirou a rascaeta do jogo. E aí vem essa falácia de, ah, o técnico não quis correr riscos. Como não quis correr riscos? Ele correu riscos. Ele só correu riscos. Porque até a rodada retrasada no Brasileiro, apesar da derrota em péssima atuação para o Atlético Mineiro, o Flamengo era o time no Brasileiro que menos chances oferecia aos adversários de finalizar. Flamengo agora é o Santos. O Flamengo está em segundo. Então, por que isso? Porque o Flamengo passava muito tempo com a bola longe do seu gol. É verdade que tinha problemas defensivos e, às vezes, na bola parada, tudo tomava alguns gols. Já estava melhorado um pouquinho, mas isso era um problema que existia. Existe, né? E que já foi amplamente debatido. Mas era uma proposta de jogo em que você não concedia muitas oportunidades porque você tem a bola e você mantém a bola há muito tempo longe da sua meta. Quando o Flamengo sai desse formato, desse modelo de jogo, e vai jogar fechado, esperando o adversário, chamando-o para o seu campo, o time não sabe jogar assim. Tinha dois volantes que nunca haviam atuado juntos. No caso, o Thiago Maia e o João Gomes. Como eu falei, dois jogadores importantes que praticamente não atuaram. O Arrascaeta e o Gabigol. E o Diego Alves, a exemplo do Everton, teve a sua segunda maior atuação em número de defesas importantes em toda a sua história, sua carreira na Libertadores pelo Flamengo. O jogo que ele defendeu mais vezes, também é um jogo curioso, foi contra o San José e o Oruro, a 4 mil metros. É a maioria dos chutes, aqueles chutes de longe, os malucos chutam de longe, a bola vai fazendo curva lá nelinho e ele pá, pá, defendendo. Era o Abel Brago, técnico. Esse jogo foi um a zero, gol do Gabigol. Foi a estreia do Flamengo na Libertadores de 2019. Mas também numa situação atípica, né? Então, os dois goleiros só tinham trabalhado tanto, aliás, mais um pouco, em jogos especiais, digamos assim. E os dois salvaram os times. Não foi nem o Michael, pra mim, o herói do jogo. Foi o Diego Alves, do ponto de vista do Flamengo. Fez grandes defesas. E o gol do Flamengo, se não foi um gol com erro de arbitragem, o do Palmeiras, pra mim, foi com erro de arbitragem, como falou o Juca, foi uma sorte desgraçada, né? Até acho legal o Michael fazer aquele gol, segundo o jogo seguido, que ele faz gol de vitória. Porque o rapaz é esforçado, ele luta, ele sempre faz aquela jogada. Ele corta pra direita e bate pro gol. Ele finaliza uma vez a cada 28 minutos. Geralmente é aquele chute que ele dá. E bateu lá no Frias, no zagueiro do Defensa e Justiça, e caiu dentro do gol do Unsaim. O Flamengo ganhou de 1 a 0. Tudo bem, a sorte é do jogo. Mas o Flamengo, quero dizer, que é o time que mais situações cria no futebol brasileiro, há pelo menos duas ou três temporadas, o Flamengo não criou, gente. Nem o gol foi uma jogada criada. Foi uma jogada fortuita. Caiu do céu, literalmente. O bala subiu, caiu dentro do gol da equipe argentina. Então as atuações do Palmeiras e do Flamengo foram ruins. E acho que os dois têm que abrir muito o olho. O Palmeiras já foi eliminado na Copa do Brasil exatamente com uma vitória sobre o CRB fora de casa. E depois perdeu por 1 a 0 mesmo placar. E caiu nos pênaltis. Uau!